Pessoal, aproveitem esse momento de ficar em casa para ficar com a família. Estão lavando bem as morozinhas. Passar bastante acogel na mão para não pegar o vírus. E para se acalmarem, aproveitem e leiam um livro. Eu faço atividades de casa. Vocês estão com vontade de passear, mas guarda sua vontade. E não saiam para a rua. Para a sua segurança, para a sua família. Tem que ficar dentro de casa.